Boa tarde, gente. Eu sou a Leia, eu sou consultora do Reconexão Periferias. Como vocês devem saber e acompanhar o Reconexão Periferias, ele é um projeto da Fundação Percil Abramo, que trabalha sobre basicamente três eixos. Trabalho, cultura e violência. E eu sou a coordenadora do eixo de trabalho. Então, vou apresentar hoje para vocês, quem está aqui com a gente, vai participar da nossa live, que vai discutir emancipação, autoestima e confiança nas comunidades. Nós estamos aqui com o professor pesquisador Jacques Mique, da Universidade Federal de Santa Catarina, com o João Carlos Mangueira, coordenador executivo da Reafro, e com a Anny Moura, que é a nossa secretária nacional de mulheres do PT. Em breve, a Natalina Lourenço, que é a secretária nacional de combate ao racismo da CUT, já vai participar aqui com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Para a gente é muito importante a realização dessa live com vocês, com esse tema, ainda mais nesse momento que a gente está passando, de um momento de muita dificuldade de geração de emprego e renda nas comunidades. Então, sem mais delongas, sabendo da duração que o programa tem, sabendo do tanto que vocês podem contribuir para esse debate, eu já vou passar a palavra para vocês. Vou passar primeiro para o Jacques, para ele apresentar essa pesquisa que a gente fez em conjunto com a Federal e com a Reafro. Jacques, está com você a palavra. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. É um prazer poder apresentar os resultados dessa pesquisa, que temos consumido bastante empenho e trabalho ao longo dos últimos anos. Também é sempre uma honra estar aqui com a Anny, com o Nogueira, nossos parceiros de pesquisa também, e com a Natalina, que vai se juntar a gente em seguidinha. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para facilitar um pouco a consolidação dos dados que eu pretendo apresentar para vocês em seguidinha. Então, basicamente, vamos a ela. Em uma espação, autoestima e confiança na comunidade é o título do segundo relatório que a gente está apresentando como resultado da primeira parte de um projeto de pesquisa que se chama Informalidade e Discriminações de Raça e Gênero no Trabalho por Conta Própria no Brasil. Esse projeto foi desenvolvido entre 2019 e agora, 2021, pelo Laboratório de Sociologia do Trabalho, que é vinculado ao Departamento e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, numa parceria com a Rede Brasil Afroempreendedor e com a Fundação Perseu Abram, as quais eu agradeço, tanto pelo apoio, pelo financiamento, quanto pela liberdade, pela autonomia que proporcionaram a equipe de pesquisa. O objetivo geral desse estudo é o de interpretar em perspectiva consubstancial, ou seja, uma perspectiva que consegue dar conta, que tenta dar conta de desigualdades entre cruzadas de classe, de raça, de gênero e desigualdades regionais, a morfologia ou a configuração socioeconômica dos 24, 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras por conta própria no Brasil. A gente realizou essa pesquisa em duas etapas, com uma equipe bem grande, de mais de 10 pessoas, composta por pessoas negras, pessoas brancas, por mulheres e homens, e pessoas de origem em diferentes classes sociais em vários estados do Brasil, o tipo de diversidade que a gente considera muito importante para o tipo de estudo que a gente está querendo fazer. O estudo que a gente está fazendo nessa primeira etapa toda envolve quatro premissas principais. A primeira é de que a gente vive um momento de concentração de renda no Brasil e aumento, intensificação do trabalho informal e do trabalho por conta própria, que é um cenário agravado tanto pela pandemia quanto pela razão de mundo neoliberal. A segunda premissa é a ideia de que o trabalho informal ele encontra um fio histórico na transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, que foi uma circunstância que relegou a população negra a atividades de subsistência e mal remuneradas, como na hipótese citada pelo Mário Teodoro em 2008. A terceira premissa é de que o grupo, esse grupo de conta própria, que é composto em sua maioria por trabalhadores e trabalhadoras informais em uma minoria por microempreendedores individuais, ele tem sido misturado ao grupo dos empreendedores sem que as particularidades da vida econômica das pessoas mais pobres tenham sido levadas em consideração ao longo dos últimos anos. Então, entendendo, junto com Ludmila Bilho e os pesquisadores e pesquisadoras que trabalharam em etapas anteriores do projeto Reconexão Periferia, que é fundamental desenvolver novas perspectivas mais interseccionais ou substanciais para tratar da informalidade de trabalhadores e trabalhadoras periféricos, porque a gente, então, desenvolveu esse projeto de investigação cujos primeiros resultados estão surgindo neste ano. Na primeira etapa, cujos resultados foram lançados no primeiro semestre deste ano, nós desenvolvemos uma metodologia para análise consubstancial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A gente criou um modelo para interpretar tanto as desigualdades de renda, regionais, de raça e gênero a partir dos dados da amostra da PNAD. E o que a gente descobriu, fundamentalmente, é que quanto maior a renda, maior a presença do grupo branco e maior a presença de homens no trabalho por conta própria. Esse padrão se repete tanto nas atividades predominantemente masculinas quanto nas atividades predominantemente femininas, quanto nas atividades mistas. E, nos casos que são de atividades que têm divisão sexual do trabalho, sempre a renda é menor para pessoas negras no Brasil. E esse padrão também se repete nas diferentes regiões do país, mesmo considerando a diferente composição étnica delas. Quer dizer, mesmo em regiões bastante marcadas pela presença de população negra, como o norte e o nordeste, também, à medida que a renda do trabalho por conta própria cresce, maior a presença de pessoas brancas em geral e de homens brancos em particular. Então, isso tudo nos chamou a atenção, ou, enfim, evidenciou uma questão que a gente já tinha, já intuía que acontecesse e nos aguçou a sensibilidade para as questões que nos reuniram nessa segunda etapa, cujos resultados eu vou apresentar agora. Quer dizer, o problema de pesquisa dessa etapa tem a ver, em primeiro lugar, com o reconhecimento de que o ciclo de crescimento econômico que a gente teve no Brasil até o começo da década de 2010, se combinou a um momento de expansão da razão neoliberal e isso favoreceu a multiplicação de ativistas de um empreendedorismo de periferia. Na verdade, expandiu primeiro para a periferia a ideia ou o conceito de empreendedorismo e depois isso colaborou com o surgimento de ativistas que têm lidado com esse conceito nas comunidades mais pobres do país. Essa rede de ativistas é uma rede não articulada e ela contempla iniciativas de apoio a atividades produtivas na periferia que provém tanto de universidades quanto de lideranças sociais, de empresários ou de investidores com motivação social, um grupo bastante heterogêneo de ativistas. Esse grupo tem uma diversidade de métodos, de perspectivas e mesmo dentro dessa diversidade, o discurso deles se ajusta de modo muito imperfeito às condições de existência dos negócios da periferia, que são condições muito desiguais e muito difíceis de comparar com o mundo dos negócios no asfalto, digamos assim. Se no mundo do empreendedorismo, ou da linguagem do empreendedorismo, as lógicas que prevalecem são as lógicas individuais, consumistas, concorrenciais, no contexto periférico, essas lógicas simplesmente não podem existir dessa maneira, porque, dadas as condições do contexto, lá prevalece um ambiente que é comunitário, de compartilhamento colaborativo. Então, o que a gente formulou como questões de pesquisa dessa investigação? Fundamentalmente, cinco grupos de questões. O primeiro grupo tentando compreender quais são as diferenças entre os negócios da economia popular, ou seja, o trabalho por conta própria, pequenos negócios nas periferias, e as diferenças disso em relação ao empreendedorismo em geral, que, na verdade, é o empreendedorismo de asfalto, o empreendedorismo liderado, sobretudo, por pessoas de classes médias e tal. Então, queremos entender as diferenças entre esses dois modos de conduzir negócios e tentar compreender como, nas periferias, os negócios colaboram entre si, como mobilizam cadeias informais de colaboração, etc. Um segundo grupo de questões tem a ver com as necessidades de políticas de apoio aos negócios da periferia, que são bastante diferentes, nós concluímos com a pesquisa, dos tipos de políticas de apoio necessárias aos empreendimentos do asfalto. Depois, que tipo de singularidades há com substancialidade, ou, enfim, a existência de desigualdades de classe, combinadas às desigualdades de gênero, raça, regionais, etárias também, que tipo de singularidades esse conjunto de entrecruzamentos de desigualdades produz justamente no trabalho por conta própria das pessoas mais pobres. O quarto grupo de questões lida com a pergunta de que motivações e redes alimentam o trabalho dos ativistas e os negócios na periferia, e o último grupo procura entender como trabalhadores por conta própria e donos de negócio, especialmente na periferia, que é um grupo que a gente está investigando, interpretam aquilo que eles fazem, em que medida esse léxico neoliberal, essa fala toda sobre empreendedorismo, etc., é profanado por essas expressões, por essas auto-identificações de trabalhadores e trabalhadoras por conta própria. Então, nessa etapa da pesquisa, a gente adotou um método baseado num estudo qualitativo, que tem a ver com a análise de conteúdo de 31 entrevistas em profundidade, que a gente realizou com 33 ativistas, que estão ligados a 23 diferentes organizações que desenvolvem programas de apoio a negócios individuais ou familiares nas periferias brasileiras em 12 unidades da federação. Então, a gente comportou aí os três dos estados da região sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, dois estados da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados do nordeste, Ceará, Pernambuco, Bahia, vários estados da região norte, Amapá, Maranhão, entre eles. Também, grande parte dos ativistas que a gente entrevistou, eles já tiveram no passado ou têm pequenos negócios, de modo que os depoimentos deles, algumas vezes, se referem às experiências pessoais deles e outras experiências dos trabalhadores por conta própria ou pequenos negociantes que eles apoiam com o seu trabalho. Eles são lideranças de comunidade, são gente de universidade, alguns são empresários sociais ou investidores que vêm do asfalto e acham que é importante apostar em negócios na periferia, alguns são braços sociais de grandes empresas, outros são filantropos estrangeiros e alguns são também ligados a organizações sociais, algumas delas organizações de empreendedores ou de donos de pequenos de negócio e outras não, organizações sociais de outro tipo. Então, eu trouxe aqui algumas das principais descobertas desse relatório, que é, enfim, muito mais complexo e mais abrangente do que o que a gente consegue trazer aqui num programa desse tamanho, mas eu acho que um balanço das principais descobertas eu acho que é sempre útil não só para a gente ter algumas ideias para discutir, como também como um convite para que as pessoas possam conhecer o documento inteiro e o conjunto das nossas descobertas de pesquisa. Então, o primeiro conjunto de descobertas que eu quero mencionar aqui tem a ver com esse bloco de questões que tem a ver com caracterizar os negócios da economia popular na relação de diferença que eles têm com o empreendedorismo em geral ou, digamos, os negócios do asfalto tocados predominantemente por pessoas de classe média e tentar compreender como se dão as dinâmicas de cooperação ou cadeias informais de colaboração entre os negócios, donos de negócios da periferia. Então, as principais descobertas que a gente chegou nesse contexto têm a ver com a observação de ativistas de que os negócios desenvolvidos na periferia, eles respondem, sobretudo, ao contexto social de quem os lidera. Numa imagem que é boa para traduzir essa leitura, na palavra empreendedor ou empreendedora, o que se destaca é a dor, a dor dos agentes, que é a condição específica em função da qual eles decidem tocar o tipo de negócio que estão tocando. Isso é bem importante perceber porque, frequentemente, quando a gente olha para o trabalho por conta própria, ele, em geral, é interpretado como um trabalho que é feito por quem não tem outro tipo de alternativa. E isso não é verdadeiro no trabalho que a gente está constatando, tanto na dimensão quantitativa quanto na dimensão qualitativa. Na dimensão quantitativa, é claramente perceptível que a maior parte do trabalho por conta própria é desenvolvida por longos períodos de tempo pelas pessoas. Ou seja, o trabalho por conta própria não é algo episódico ao qual a maior parte dos sujeitos recorrem como transição entre um emprego assalariado e outro emprego assalariado. É outra coisa. Para a maior parte das pessoas que têm trabalho por conta própria, é um tipo de empreendimento que as acompanha durante longo curso em suas vidas. Em certo sentido, em boa parte desses casos, isso acaba por refletir escolhas, porque a ideia de desenvolver negócios acaba por responder melhor às necessidades específicas das pessoas da periferia que não são cobertas pelo tipo de emprego informal ou formal disponível. As situações bem típicas são as situações de pessoas, em geral mulheres, que cuidam de filhos ou de pessoas mais velhas e que, portanto, precisam de certo tipo de flexibilidade para tocar atividades produtivas, para que possam ter também exercer o cuidado sobre essas pessoas. O trabalho, o emprego formal ou informal, na maior parte dos casos, não atende esse tipo de necessidade, não assegura esse tipo de resguardo ao cuidado. Então, o desenvolvimento de atividades por conta própria tem a ver com esse ajustamento entre realidades sociais que são muito vulneráveis, particularmente vulneráveis, bastante precárias e as condições específicas de trabalho que se encontram na condição do assalariamento, que em geral não dão conta das necessidades das pessoas. Então, o que acontece é que o tipo de trabalho desenvolvido na periferia, esse trabalho por conta própria, a maior parte dele concentrado na periferia, é um trabalho que foi sempre caracterizado pejorativamente, em termos negativos, como um trabalho precário, como um trabalho informal, como um trabalho dependente, como um trabalho inferior, etc. Ou seja, um trabalho que nunca foi valorizado em si, a despeito da sua qualidade, a despeito da competência dos agentes, levando em conta as condições tremendamente adversas em que eles vivem. Então, isso faz com que muitos donos e donas de negócio não reconheçam aquilo que eles fazem como uma empresa propriamente, mesmo eles chamam de bico ou de atividade temporária, às vezes, tipos de trabalho que se alongam por muitos anos e que, em alguns casos, de fato, respondem positivamente ao tipo de necessidade que as pessoas têm quando vivem em condições muito precárias no espaço periférico. Então, indo para o segundo bloco de descobertas, ele se refere mais ao tema das mobilizações de redes que alimentam o trabalho de ativistas e os negócios na periferia e também como os trabalhadores, por conta própria, interpretam o que fazem no contexto da entrada ou da circulação do conceito de empreendedorismo nos espaços de periferia. Então, a gente quer saber como o conceito de empreendedorismo é significado ou ressignificado dentro desses espaços na leitura dos ativistas. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu um conjunto de hipóteses que vão precisar ser testadas nos próximos anos em estudos adicionais, quer dizer, a gente não pode supor que o ponto de vista de ativista se confunde com o ponto de vista dos próprios trabalhadores e trabalhadoras por conta própria ou donos e donas de pequenos negócios, quer dizer, isso pode precisar ser refinado por outros estudos no futuro, mas essas hipóteses parecem bastante robustas para justificar novas investigações. Então, em primeiro lugar, a gente percebeu que quando a noção de empreendedor ou empreendedora começou a circular, ela contribuiu para a produção de autoestima entre negócios que até então eram vistos como periféricos, como informais, como menores. Também a ideia de identificação de si, do seu próprio negócio como algo que tenha a ver com a empresa, também pode favorecer o acesso a determinados tipos de recursos, sejam eles recursos financeiros, de tipo crédito, etc., ou recursos da hora da capacitação e tal. Então, quando o empreendedorismo circula, ele circula junto de um conjunto de possibilidades de política que favorece as pessoas a colher, de algum modo, esse conceito bastante contraditório. Mas, mesmo num nível bastante rudimentar, as pessoas reconhecem que empreendedorismo é um conceito que não se ajusta adequadamente à vida na periferia, mas, ao mesmo tempo, ele também é um conceito mobilizado por agentes que têm diferentes projetos de mundo e que têm diferentes estratégias em relação ao trabalho que fazem nas periferias brasileiras. Então, é um conceito que circula numa conexão muito imperfeita com o mundo das periferias no Brasil. Então, a visão dominante em relação ao empreendedorismo é a visão neoliberal em que a ideia de empreendedorismo é associada à concorrência, à competição, a uma abordagem individualista que é também empreendedora da natureza, mas ela não é a única abordagem partilhada por esses ativistas. A gente consegue enxergar todo um léxico que tenta diferenciar o empreendedorismo alternativo ou uma visão crítica do empreendedorismo em relação ao empreendedorismo neoliberal. E ele, em geral, é percebido quando o empreendedorismo é adjetivado, quando as pessoas designam aquilo que estão querendo formular ou nomear, como o empreendedorismo feminino ou feminista, o empreendedorismo materno, o empreendedorismo da quebrada, periférico, o empreendedorismo das favelas, o empreendedorismo jovem, o empreendedorismo negro ou afroempreendedorismo, todas essas denominações são esforços no sentido de diferenciar, de criar uma distinção entre abordagens alternativas desse conceito que procuram enfatizar, em grande parte dessas experiências, uma visão que é mais comunitária, mais crítica, ou seja, que enfatiza a relevância e mesmo caráter fundamental de uma abordagem solidária, colaborativa, coletivista, ambientalista para a integração e a cooperação entre esses pequenos negócios, especialmente no âmbito da economia popular. Então, diferentes tipos de organizações, diferentes tipos de indivíduos atuam no entorno dessas diferentes políticas e em favor de cada tipo de projeto e, ao longo da nossa história recente, nós tivemos agentes políticos que fortaleceram cada um dos tipos de abordagem. Então, por exemplo, no polo do empreendedorismo neoliberal que chega às periferias, nós podemos identificar a atuação, por exemplo, de igrejas neopentecostais que se baseiam na teologia da prosperidade, que é um modo de ler a presença do divino associada a uma valorização do triunfo individual no mundo dos negócios. Isso é diferente das abordagens, por exemplo, apoiadas por todas as organizações que lidam com a economia solidária, economia social e solidária e que valorizam exatamente o oposto, valorizam a colaboração, o compartilhamento de recursos, a integração em rede, o trabalho conjunto dos agentes para a construção de uma economia alternativa ao próprio sistema capitalista, mesmo dentro das franças e das frestras do sistema. É importante observar que alguns fenômenos da nossa vida política e social decente atuaram em favor dos dois tipos de projetos e a expansão do acesso ao ensino superior é um exemplo disso. Como grande parte das pessoas que se formam em universidades brasileiras, se formam em universidades privadas e as universidades privadas são em grande maioria orientadas por uma perspectiva de interpretação do mundo alinhada ao capital e alinhada ao individualismo e ao neoliberalismo, uma parte dos regressos dessas universidades fortalece nas periferias o discurso de empreendedorismo concorrencial e competitivo, de tipo capitalista, enquanto em outras universidades com abordagem mais crítica do mundo prevalece uma leitura, prevalece então a atuação de egressos do ensino superior que favorecem a expansão de uma visão crítica e comunitária de fortalecimento dos pequenos negócios. Por fim, o último bloco das nossas descobertas lida com justamente o tema da consubstancialidade, como que a gente enxerga os efeitos das desigualdades entrecruzadas, típicas da estrutura da nossa sociedade, sobre o trabalho das pessoas mais pobres e quais os tipos de políticas de apoio que os negócios da periferia precisam receber caso a gente queira apoiá-los sob uma chave solidária e colaborativa e não sob uma chave concorrencial e competitiva. Então, a gente descobriu que claramente as discriminações raciais, regionais, etárias ou de gênero, elas são muito frequentes e muito difíceis, trazem muitas dificuldades para as pessoas, embora elas não sejam reconhecidas por todas as pessoas. Então, tem um pouco esse descolamento entre uma quase onipresença de efeitos de discriminação racial regional e de gênero, além da discriminação de classe, mas isso só é reconhecido por uma parte das pessoas. Outra parte das pessoas naturaliza tratamentos discriminatórios, considerando que são parte da vida. A gente percebe que negócios do asfalto e negócios do morro têm alguns desafios em comum, mas claramente os negócios do morro têm dificuldades extras, ou seja, se capacitações de tipo para melhorar a qualidade do negócio, qualidade do produto, qualidade do serviço, são aspectos importantes para todo tipo de negócio, é verdade que os negócios do asfalto não enfrentam o tipo de obstáculo que os negócios do morro, da periferia, enfrentam. Podemos dizer que as pessoas negras, em especial as mulheres negras, também mulheres brancas, em uma escala um pouco menor, enfrentam uma pista de obstáculos que empreendedores e empreendedoras do mundo do asfalto não enfrentam. Então, a gente depreende disso que políticas de apoio a negócios da periferia são algo particularmente complexo, porque eles precisam dar conta de três dimensões interconectadas da vida das pessoas mais pobres. A primeira dimensão é, digamos, a do contexto da vida propriamente. Elas precisam estar amparadas por políticas que ajudem a reduzir a vulnerabilidade do agente dentro do seu contexto, porque um sujeito que tem um pequeno negócio na periferia está mais suscetível a ter uma casa inundada por uma enchente ou por uma intempérie, a sofrer mais violência por conta do contexto, a eventualmente perder parte dos recursos do seu negócio, a todo um conjunto de vulnerabilidades também quanto às situações de doença, que o impedem de trabalhar e, portanto, o deixam sem renda. Então, é preciso ajudar, é preciso que políticas de apoio aos negócios da periferia sejam amparadas por políticas que reduzam a vulnerabilidade do agente no seu contexto de vida, ou seja, nos espaços de vida na periferia. Em segundo lugar, tem a ver com desenvolver políticas que fortaleçam o negócio em si, mas com linguagens que sejam compreensíveis pela população de periferia. A principal reclamação dos ativistas é que os programas de capacitação, de fortalecimento de negócios, etc., não falam uma linguagem que as pessoas compreendem. Então, não há muita diferença em relação a que tipo de política de capacitação é necessária. Sobre isso, há basicamente consenso. É o mesmo tipo de política, mas com outro tipo de linguagem. Trata-se de políticas para melhorar a administração dos negócios, para melhorar a gestão financeira, para usar melhor o dinheiro, para qualificar o produto ou serviço, mas também políticas. E aí entra a singularidade de uma agenda que seja crítica ao capitalismo ou anticapitalista, que são políticas para promover a integração, favorecer a solidariedade e o compartilhamento de recursos entre esses negócios de periferia. Então, é preciso de uma agenda que, ao mesmo tempo, dê conta de questões que são clássicas para o mundo dos negócios, mas que também dê conta de estimular a solidariedade, a cooperação, o compartilhamento entre os empreendimentos, entre os pequenos negócios, esses trabalhos individuais ou familiares na periferia. E, por fim, a terceira dimensão de uma agenda de apoio aos negócios de periferia envolve necessariamente o combate às discriminações, porque esse é um problema que claramente emerge de nossa pesquisa já há muitos anos. Se você deixar um homem branco que faz bolos numa casa, num apartamento de classe média, e colocá-lo ao lado de uma mulher negra que faz igualmente bolos e pode fazer bolos melhores do que ele, inclusive numa comunidade de periferia, eles não atuam em ambientes idênticos. O homem branco vai ser tratado como o inovador, o sujeito que é disruptivo e que faz algo que as pessoas não esperam fazer, um jovem branco que foi desempregado e criou uma marca de bolo que tem o seu apio. Enquanto a mulher negra vai ser tratada como mais alguém que, enfim, está fazendo algo em nome do desespero, e o trabalho dela vai ser, por definição, desvalorizado. Então, a grande questão é entender que, num mundo em que as discriminações são tão presentes, combater as discriminações precisa estar associado às políticas de fortalecimento das atividades econômicas dos agentes, senão nós não promoveremos uma sociedade igualitária. Um dos principais desafios, combinando essas duas últimas dimensões que eu mencionei, é justamente intensificar uma conexão entre morro e asfalto para romper essa dinâmica de autêntico apartheid social que nós temos na sociedade brasileira. Porque grande parte do discurso sobre empreendedorismo neoliberal no Brasil, recentemente aplicado às comunidades de periferia, enfatiza a importância dos pequenos negócios manterem a renda circulando em comunidades mais pobres. Mas acontece que ali a renda é pequena. É importante manter a renda circulando ali, mas é mais importante intensificar essa renda, fazer com que mais renda circule ali. Então, nós precisamos criar mecanismos que permitam aos donos de pequenos negócios ter acesso a recursos do Estado, ter acesso à renda dos setores médios e altos da sociedade brasileira num espaço que seja acolhedor em termos das desigualdades de gêneros e de raça, especialmente também desigualdades sociais na sociedade brasileira. Então, é muito importante no escopo dessas políticas pensar maneiras de justamente ajudar a que os pequenos negócios das periferias possam alcançar esses recursos do Estado e a renda das comunidades do asfalto, especialmente por meio de feiras, de lojas colaborativas, de mecanismos de e-commerce, etc., como maneiras de fissurar o apartado social por dentro da sociedade brasileira. Então, esses são os principais resultados dessa etapa da nossa pesquisa. A gente tem cinco passos que gostaríamos de dar no futuro nessa investigação. Queremos contar com o apoio da RAF e da Fundação Perseu Abramo na continuidade dessa investigação. O primeiro passo é justamente concluir a formulação de uma agenda de políticas públicas para fortalecer o trabalho por conta própria e os empreendimentos, os negócios de periferia. Nós achamos que isso pode permitir que a gente tenha uma proposta interessante para discutir no campo democrático popular, nas eleições presidenciais do ano que vem, nas eleições gerais do ano que vem. Esse é um aspecto que eu acho que é muito importante para a gente tentar melhorar a vida de 25 milhões de pessoas que precisam de apoio imediato, elas não podem esperar o tempo da duração de outros tipos de política para oferecer outras formas de sessão no mundo do trabalho, elas precisam de apoio já. Então, a gente acha que tem condição de concluir a formulação de uma agenda em cooperação com essas organizações, especialmente a RAF com essa finalidade. Nosso segundo passo de pesquisa é tentar avançar no sentido de desenvolver uma metodologia multirracial e popular para capacitação, para formação de redes e para fortalecimento dos negócios das pessoas mais pobres, para dialogar com eles e elas na linguagem dessa população. O terceiro estudo é quantitativo, nós queremos fazer o nosso estudo de comparação de dados da PNAD contínua ao longo dos anos para saber se aquilo que a gente fez nessa primeira etapa da pesquisa pode se manter ao longo dos anos e se varia nos períodos de crescimento econômico ou não. Nosso quarto projeto de pesquisa envolve estudar as linhagens e trajetórias de negócios, pequenos negócios, nas dez maiores favelas brasileiras, para tentar identificar ancestralidades e conexões entre o trabalho que é feito hoje nessas comunidades e o trabalho que era feito na transição para o trabalho assalariado. Claro, entendemos que não há linearidade nessa conexão, mas queremos compreender que fio histórico, de fato, conecta o trabalho informal contemporâneo, por conta própria, nas periferias brasileiras e o contexto de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil. Por fim, queremos recolher e comparar pesquisas sobre expectativas econômicas e perceber como isso se dá, como isso varia no tempo, nas perspectivas de futuro em comunidades de periferia, porque sabemos que os agentes políticos, que quando querem transformar algo, primeiro precisam imaginar essa transformação, ver essa transformação como possível para, então, eles poderem agir nessa direção. Então, essa é a nossa agenda de pesquisa que a gente tem proposto para os próximos anos. E eu agradeço mais uma vez a parceria da REAF e da Fundação Percival Abramo no desenvolvimento desse estudo. Este é meu e-mail, o e-mail do João Carlos Nogueira, o coordenador dessa investigação. Fico à disposição de vocês para a gente seguir dialogando. E quem quiser, enfim, mandar qualquer tipo de pergunta, questão, ou comentário adicional, sugestão, etc., é só escrever para a gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Jacques. Nós agradecemos. De fato, os resultados dessa segunda parte da pesquisa, eles nos animam a pôr a mão na massa, né? É mais do que seguir investigando o que é necessário para a gente seguir compreendendo essa realidade, como que se dá, mas a gente, de fato, pôr a mão na massa para transformar essa realidade, né? Então, eu queria dar boas-vindas agora à Natalina Lourenço, Secretária Nacional de Combate ao Racismo da CUT, que se juntou a nós durante a apresentação do Jacques. Bem-vinda, Natalina. A gente fez... Eu vi que você conseguiu acompanhar há bastante tempo a apresentação dele, então a gente agora vai passar para a Anne, em seguida para você e para o João Carlos Nogueira, para, em cerca de 7 a 10 minutos, poderem fazer os comentários, as sugestões, as contribuições e os desafios de vocês sobre esse tema, sobre a pesquisa, tá bom? Vou passar para a Anne. Olha, a Anne é a nossa Secretária de Mulheres do PT, ela já acompanhou de perto a primeira parte da pesquisa, a gente agradece, ela sempre traz contribuições muito valorosas para os nossos estudos e para o nosso projeto como um todo, né? Então, Anne, é com você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Leia. Muito bom estar com vocês aqui, Jacques Nogueira. Leia está participando dessa segunda parte, né? Desse estudo. Eu sempre fico muito emocionada quando eu começo a ler os relatos. Eu já li e reli, dei uma lida hoje também, porque esses são depoimentos de histórias que são muito reais e que a gente conhece mesmo e é a realidade do nosso país, a realidade das mulheres, sobretudo por conta das mulheres, né? Acho que tem algumas coisas que continuam, que vêm com muita força nesse estudo que foi apresentado e que eu queria aprofundar sobre essa questão da dor, da necessidade de empreender. As pessoas não têm escolha e principalmente as mulheres. Às vezes as decisões para você colocar comida na mesa, de cuidar do seu filho, e as mulheres têm essa capacidade de se juntar para construir. Então, é muito importante. E isso depende do seu território, né? Você vive num mundo que é o empreendedorismo do asfalto, quando você chega e aí tem um morro, mas eu poderia falar de milhões de outras periferias do nosso país, em que as mulheres se auto-organizam ali no seu território, da relação e todas, né? Mas principalmente as mulheres negras. Então, surge muito dessa necessidade e tem muita sintonia com aquilo que a gente tem visto e tem denunciado. Porque existe um retrato social muito cruel que tem um impacto na vida das mulheres e, sobretudo, na vida das mulheres negras. E eu quero registrar essa parte aqui. Da não escolha. E uma coisa também que me chamou a atenção, que veio nesse estudo, sobre a questão dos padrões de beleza. Tudo ao nosso redor, não só a cultura do machismo, do patriarcado, mas tudo ao nosso redor tenta impor às mulheres algumas regras, ou de como tem que se comportar, ou como tem que ser. E o padrão da beleza, ele também está estabelecido nisso. Do corpo perfeito, do cabelo perfeito, da cor perfeita. Então, as mulheres se juntarem pela essa identidade também é muito importante, que é a soma dessas dores, inclusive. e, principalmente, por não ter alternativa. Outra coisa também que eu anotei aqui, que me chamou muita atenção, é que o resultado desse empreendedorismo, ele é fruto da questão do Estado, da ausência do Estado, da reforma trabalhista, da retirada de direitos, e faz com que as pessoas não tenham. porque a gente vai naturalizando e a gente não pode deixar naturalizar que essa história do ah, eu me viro por conta própria, do empreendedorismo, da história do MEI, achando que está prosperando. Quando, na verdade, isso é a precarização, o aumento dela e a devastação de todos os direitos mínimos em que nós poderíamos ter. Então, eu gosto sempre de afirmar que isso evidencia aquilo que a gente está lutando todos os dias, que é contra todos esses retrocessos, retirada de direitos, e que o mais pobre fique mais pobre, miserável, e os ricos que fiquem cada vez mais ricos, e aonde está essa concentração de poder. E isso tem reflexo desse trabalho, desse empreendedorismo que você vê no território, mas tem como a luta da sobrevivência também dos nossos povos originários, dos povos tradicionais, dos povos da floresta. Enfim, em que a gente, e aí um recorte de uma realidade territorial, em que as pessoas conseguem ali ter acesso ao seu peixe, ao seu açaí na Amazônia, mas eles não conseguem fazer disso uma produção ou sobreviver. São explorados e continuam sendo explorados, mesmo tendo no seu território uma fonte fundamental, não só de sobrevivência, mas de conseguir, nessa perspectiva de empreender, mas é duplamente explorado, pelo conhecimento, por lugar onde está, e também por achar que aquilo ali ele está se tornando um empreendedor e tal. E muitas vezes é só uma passagem ou um meio da exploração que acontece há séculos e séculos no nosso país. Outra coisa que eu anotei aqui essa diferença da questão de empreender no asfalto e na periferia. Eu gosto de chamar do território, tem algumas pessoas que não gostam de tratar dessa forma, mas eu falo por conta do recorte, principalmente dos povos da Amazônia, porque tem muitas periferias no nosso país. E o morro, às vezes ele é no morro e às vezes ele é com cidades inteiras que são ribeirinhas, que são flutuantes e que as pessoas trabalham e sobrevivem por conta própria. E às vezes o município, e aí você tem as grandes capitais e os municípios, quem é que comanda a economia do município? A prefeitura é onde tem o emprego e as pessoas que trabalham por conta própria e só. E tem realidades que são muito cruéis para as mulheres, inclusive. Quando elas começam a ter uma vida adolescente, elas são, inclusive, negociadas com os grandes comerciantes para dizer, você vai ter um futuro se você estiver aqui com o dono da mercearia, com o dono não sei do quê e dono da embarcação, que é essa realidade nossa. e eu falo muito com esse recorte do meu lugar. Então, existe também essa diferença. E as mulheres, de um tempo para cá, muito entusiasmadas ou com o olhar da necessidade também, elas começam a se auto-organizar, se organizam na periferia, mas se organizam nesses territórios também. Que por muito tempo elas não podiam fazer isso, que é a estrutura do patriarcado, que é imposto para todas as mulheres. Então, eu faço esse recorte aí desse estudo sem querer me prolongar muito, mas reforçando que isso é ausência do Estado, ausência de oportunidade, ausência de política pública, a gente não pode achar que, nossa, isso, que bom que as pessoas sobrevivem. Não, essa questão da sobrevivência, eu anotei aqui, é uma coisa que é de necessidade mesmo. E do seu lugar desde quando você nasce, e isso tem uma frase que está colocada, você precisa sobreviver, precisa empreender, precisa de alguma forma encontrar condições de viver mesmo assim. E isso pela exploração de todo o seu redor. Então, eu quero fazer esses comentários, registrar isso, dizer que isso, esse estudo só comprova que, é claro, as mulheres estão em várias linhas de frente disso, tem um recorte da exploração, que é a parte que hoje, mas isso também nega oportunidade a uma nova geração, uma juventude que quer viver, uma juventude que quer ter oportunidade que já sai nesse ciclo, e principalmente, as pessoas negras. Se a gente não falar sobre isso, mais uma vez, a gente vai estar dizendo que existe uma desigualdade social, mas ela tem cor, ela tem raça, e ela tem gênero, e eu termino dizendo isso. E isso se soma à população LGBT, que também sofre as mesmas consequências e acabam se auto-organizando também. Hoje tem empreendedorismo afro, tem empreendedorismo LGBT, tem empreendedorismo a partir da identidade das mulheres, e isso é muito importante. Por um lado, a gente fica feliz, e eu termino com isso, mas, por outro, é muito triste ver o desmonte de tudo isso, do pouco que se tinha de direitos no nosso país. Obrigada. Muito obrigada, Anny, como sempre, com contribuições muito fundamentais para a gente, tanto na pesquisa quanto no contexto em geral que a gente vive. É muito fundamental a gente se atentar para essas questões que a Anny trouxe, e eu, sem demora, já vou passar para a Natalina. A Natalina está aqui com a gente para poder fazer suas contribuições. deixa eu ver, peraí. Acho que ela caiu. Ela tinha entrado, mas, bom, eu vou passar, então, para o João Carlos Nogueira, da Reafro. Você tem sete a dez minutos, tá, João? Para a gente fazer suas contribuições e questões para a pesquisa e para todo esse tema como a Anny fez conosco. Obrigada. Obrigado, Leia, a cumprimentar o meu companheiro e parceiro de jornada e de pesquisa, o professor Jacques Mique, e a Anny, faz muito tempo que não a vejo, porque a pandemia faz disso também, e parabenizá-la também por todo o esforço que fez aí com as movimentações setoriais e tal, a gente acompanhou, tivemos também a confirmação do nosso setorial também no combate ao racismo, né? Então, eu acho que o Jacques trouxe um panorama muito importante, os comentários sempre muito precisos que a Anny faz, e eu vou buscar um caminho aqui para fortalecer a nossa, buscar fortalecer uma contribuição à pesquisa, exatamente porque esse segundo relatório, eu tinha dito lá o final do primeiro, quando a gente apresentou, e o segundo relatório, ele tem uma singularidade que é aquilo que a Leia disse que é a mão à massa, né? Ele chama, né? Ele chama a gente para fazer algo exatamente porque nós praticamente enxergamos as vielas, os territórios, as comunidades funcionando, aquela economia vibrante, mas ao mesmo tempo precarizada, e tudo isso que a Anny falou que consequência, evidentemente, de políticas muito nefastas que a gente está vivendo, mas eu penso que tem um dado que esse sim é o trabalho, digamos, do ponto de vista não só de uma pesquisa, mas uma pesquisa sociológica com recorte socioeconômico, pensando o alcance dela de buscar investigações do novo, tentar observar nessa complexidade o que é possível nessa heterogeneidade dizer que isso é o novo, das transformações do mundo de trabalho dos quais nós estamos atravessando, fazendo essas transições, seja uma transição do ponto de vista das economias, seja uma transição do ponto de vista ecológico, seja uma transição do ponto de vista dos indivíduos, das pessoas, das formas de organização, principalmente organização dos trabalhadores, elas estão em ebulição, e isso é necessário pesquisar com profundidade para que a gente consiga compreender para melhor da sustentação das políticas públicas. Então, eu diria que se tem um fator que ele continua a gritar alto, é, de fato, como que se estrutura historicamente a informalidade no Brasil, isso é um dado que não há como escapar do fato de você melhor identificar e até mesmo desenvolver um raciocínio em torno disso, a informalidade, ela é estruturada a partir, sobretudo, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre absolutamente desigual, ela tem esse componente, vai se desenvolvendo. Agora, no entanto, as grandes transformações que nós tivemos, sobretudo, a partir da reestruturação produtiva, a desindustrialização, no caso do Brasil e no mundo, ele impõe outras realidades que a pesquisa já encontra, que são as quais é que não é mais só aquele precarizado ou informal que está pela sobrevivência, mesmo com toda a crítica que a gente faça ao sistema, que é verdadeiro, mas está sendo gerado ali também outras formas de organização que aí sim se manifestam e se apresentam na pesquisa, que é justamente quando os entrevistados começam a falar sobre isso, dizer o seguinte, olha, eu tenho meu perdimento 10, 12, 15, 20 anos, portanto, eu não sou só um precarizado da economia, das questões da contração, da retração econômica deste momento. ele tem uma opção, digamos assim, do ponto de vista de como se desenvolve, isso é importante, por quê? Porque nós estamos falando de setores e também de um agrupamento muito grande. Primeiro que o racismo, ele se impõe, mas ao mesmo tempo você não tem uma comunidade de minorias, você tem um grupo de maiorias, então você tendo mais de 110 milhões de habitantes e parte da mão de obra formal e informal é compostas por esses, você vai encontrando uma diversidade de formas produtivas que se encontram formando essa economia. Eu acho fundamental é que nós estamos desafiando outros conceitos do desenvolvimento, como se desenvolve uma nação, um país, seja antes da pandemia e, sobretudo, na pandemia e o pós-pandemia. Eu tenho acompanhado demais o debate econômico também e acho que isso tem muito a ver com o que revela a nossa pesquisa, que tem outros paradigmas que você precisa enfrentar. Nós sabemos perfeitamente que uma das... a forma com que as políticas neoliberais foram sendo desenvolvidas e aplicadas, sobretudo, no caso dos países periféricos aqui no Brasil, é claro que pelo caminho da austeridade fiscal, pelo caminho da privatização, pelos caminhos de contração do salário mínimo, por aí você vai encontrando a forma de você desestruturar os trabalhadores e a produção e também o poder de compra. Mas está sendo gestado outras formas que eu acho que não vão desaparecer, elas vão dar continuidade. Eu quero dar um exemplo muito objetivo no caso da rede Brasil Afroempreendedor, que é parceira da pesquisa e nós estamos vivendo isso muito na prática. Nós estamos com quase 400 pequenos microempreendedores, principalmente 76% são mulheres e estão há mais de seis meses, algumas com um pouco mais de seis meses, desenvolvendo aquilo que gostariam de ter feito e não conseguiam fazer, seja porque não tinham os recursos, seja porque veio a pandemia. E cada vez mais elas estão absolutamente motivadas a trilhar o caminho do desenvolvimento produtivo a partir dessas realidades, seja lá na periferia ou não, mas elas querem por a necessidade que leva a oportunidade. Então, a gente está verificando isso e eu penso que na medida que a demanda por serviços, a demanda no comércio sendo as atividades mais fortes hoje do ponto de vista do desenvolvimento dos mercados, também se busca oportunidades por aí. Então, o meu tempo está terminando ali, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que a pesquisa dá fortes indicadores e depois o Jacques apresentou ao final o que é possível a gente pensar num projeto de reestruturação, de pensar o país, de pensar outras formas de desenvolvimento que já estão sendo gestadas, incorporar isso como uma agenda real do desenvolvimento brasileiro, porque essa foi a agenda que não foi posta no final do século XIX, não foi colocada no início do século XX, ela veio de forma tardia em algum momento e hoje a gente está com um acumulado de demandas que precisam ser melhor compreendidas. Eu penso que o desafio para os próximos anos nossos, sobretudo pensando no Brasil, é sobretudo na direção que a Anny também colocou, olhando as desigualdades regionais, olhando as desigualdades de raça e gênero, mas também percebendo que há outras economias em desenvolvimento. Elas estão pedindo para que tenham o seu espaço e lugar e para isso é necessário demais, de forma imprescindível, investimento público. As políticas públicas do investimento público é imprescindível. E isso não se dá com governos liberais e neoliberais. Isso não se dá com projetos liberais, não se dá com projetos que solapam, na verdade, a força produtiva que a gente tem. Então, isso se dá, em verdade, com esperança e vontade, mas, sobretudo, quando se tem projetos com capacidade real de fazer essas transformações. Eu queria só lembrar, embora a gente não esteja tendo a participação da Natalina, eu não sei se ela está nos ouvindo, mas, quando a gente pensa a questão de negros e negras no mercado de trabalho, tem um fator que ele é fundamental, que é a forma de organização, as formas de organização que a gente desenvolveu, seja no movimento negro, eu quero sempre lembrar do movimento sindical, o movimento sindical dos anos 90 se organizou muito com essa pauta, mas muito, constituiu comissões de combate ao racismo nos sindicatos, constituiu um SPIR, que era um instituto que discutia as relações raciais de igualdade no mercado de trabalho, constituiu, inclusive, pautas que mexiam nos contratos e também nas pautas de negociação e criou uma série de mecanismos que diziam respeito à organização dos trabalhadores. Então, eu acho que a questão da organização dos trabalhadores, a organização social, do movimento social do movimento negro, também, com os fatores novos, por exemplo, do aumento de escolaridade, a participação no ensino superior, tudo isso está trazendo um ambiente novo do qual a gente precisa entender que isso vai dar e potencializar uma outra forma de pensar o desenvolvimento brasileiro e nós precisamos influenciar pesadamente nessas pautas, pesadamente nesse contexto onde a gente pode fazer as mudanças e eu penso que a contribuição das pesquisas que a gente tem ajudado a fazer vai muito nessa direção e certamente tem muito a ser feito, mas já tem indicadores fortes que não dá para fazer o mesmo que foi feito no passado. É necessário inovar muito quando se pensa nesse contexto de mudança e transformação no mundo do trabalho e também da participação social com maior equidade, com maior possibilidade de aproveitar os potenciais que tem a juventude, que tem mulheres, que tem negros, desenvolvimentos regionais e assim por diante. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Nogueira. Sempre de muita qualidade a sua participação, as suas questões, o que você traz aqui para a gente tanto na pesquisa quanto para as apresentações. Agradeço muito. Infelizmente, a Natalina não está aqui com a gente. Ela entrou, acredito que tenha dado algum problema, possivelmente algum problema de conexão, alguma coisa e ela não está mais conosco, mas vou deixar aqui já aberto também para quando ela quiser vir discutir esse tema com a gente. A gente do Reconexão faz um programa específico com ela, está tudo aberto para a gente discutir. A gente quer muito discutir isso com a CUT e com os ativistas militantes do combate ao racismo. Quero também deixar uma... Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando que eu acho que um grande desafio que está colocado é que essa pesquisa nos trouxe, é como que a gente constrói então uma agenda de políticas públicas, que o Jacques estava falando, que respeite essas escolhas das pessoas, mas que não sejam escolhas da sem opção, advindas de uma sem opção, como disse a Ana, porque as mulheres muitas vezes fazem essas escolhas, porque tem que cuidar dos filhos, porque tem que cuidar dos doentes, porque tem que cuidar dos mais velhos, como que o Estado ampara e faz, cumpre o seu papel de políticas públicas para que as mulheres possam fazer escolhas de fato dentro de todas as possibilidades, que não fiquem apenas refinadas a um eixo, como que a gente garante direitos trabalhistas para essas pessoas sem que elas possam fazer o trabalho por conta própria, que elas possam exercer o seu trabalho que lhes dê prazer, mas que tenham direitos mínimos garantidos, então eu acho que fica essa dificuldade da gente, esse desafio da gente respeitar, ouvir, compreender, entender o que vem sendo feito de trabalho por conta própria nas periferias, nos morros, nos territórios, respeitando e também lutando para que esse trabalho, para que essa profissão seja feita com direitos garantidos, dentro de uma série de outros amparos que o Estado garanta essa dignidade, que o Estado garanta essa sobrevivência, para que o trabalhador não fique completamente por conta própria nesse mundo sem nenhum direito, então eu acho que fica esse desafio para a gente, eu agradeço muito a participação de vocês, agora a gente vai estar aberto para questões que surjam, a gente aqui no Reconexão tem as nossas redes de comunicação, a Anne também, vocês conseguem acessar facilmente via PT, o Reafro, o Jax deixou aí o contato, então a gente fica aqui, é uma primeira apresentação desse, dos resultados da pesquisa, agradeço muito a participação de vocês e a gente fica aberto para todas as questões que vierem ao longo do ano que vem para a gente debater onde vocês quiserem e acompanhar a gente no Reconexão Periferias, tá bem? Agradeço muito e a gente se vê em breve. Gente, muito obrigada, vou parar a gravação, agradeço muito a participação mesmo de vocês, viu? Foi ótimo, deixa eu tirar aqui, foi ótimo, e aí a gente pode então seguir combinando em outros espaços, pode ser? Pode ser. Prazer. Joia. Muito obrigada a vocês, obrigada. Valeu, até mais. Até mais. Tchau, tchau, obrigada. Abraço, Lani. Tchau.